Hoje, Senhor, nós celebramos este momento, como diz o Salmo, como posso retribuir ao meu Senhor por tanto bem que me fez. Senhor, nós o contemplamos nesses últimos momentos da vida aqui na Terra. Nós o contemplamos, Senhor, pela Via Cruzes. Nós o contemplamos, Senhor, chegando ao Calvário. Nós o contemplamos, Senhor, nas Suas últimas palavras. Nós o contemplamos, Senhor. E pedimos a graça de amar-te mais e mais. E na Tua cruz colocamos a nossa cruz. Na Tua cruz colocamos a nossa cruz. Qual é a Tua cruz?